Vai de M8 lá, eu jogo o suporte lá Joga, joga o trofo, joga o trofo Não tem o trofo não Fudeu então Eu jogo, fã Ah, é pão Nada aqui Olha, vai vindo o meio, vai vindo o meio, vai vindo o meio Deu IMP aqui embaixo Pô, o cara aqui, véi Olha que maluco cozido Uuuuh Cê viu Vai, vai, vai Pô, mano, tem uma raiva com a do... Ó, trem, 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 trem de 12 Boa Matou o cara, rap Tá os gols Eu tenho uma raiva com a do... Cê mata o cara Não, tá na onde? Onde que ele tá? Tem alguém de olho na bomba? Eu Tá cavando tudo a voz de vocês aqui, mano Ah, é na bomba, na bomba Desceu, desceu, desceu pro lado esquerdo Calma, 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 não dá streak pra ele não, ele cai streak, véi Boa, rap Nossa, olha que mira lixo, mano Tô cavando, não sei porquê Eu vou lá que eu taco, eu taco o Triumph pra você, véi Tá Carai, mano, o maluco deitou lá do lado, eu passei em cima dele e ele... Que foco Olha ele pulando igual um macaca dele É assim, ele joga com clau, véi É crau É crau Localizar e destruir Localizar e destruir Defenda os objetivos Tá em qual o que, véi? Qual que foi o meio, vamos lá Tunei-se, tunei-se, tunei-se Não tem trofe aqui Botou pra gravar não, né? Foi mal, foi mal Mais um segundo, tinha pegado aí Meio, meio Ah não, você me matou Eu matei, eu matei, eu matei Tá na rampa aí, Apple Tá lá, tá lá, no elevador No elevador Não, não Não, tem mais um na esquerda e um na direita Um na esquerda e um na direita Nossa, tá os dois, os dois tá irritado O outro tá lá na frente Tá na esquerda, tá na esquerda, Lucas Eu sou esquerda Olha lá Ah, uuuh Uuuuh Cagado, véi Me levantou, mano Cagado, véi Eu deixei, eu deixei meio avermelhado Eu não vou jogar trofe agora lá não, hein Acho que aí eu já vou Olha, olha Cagado, véi Ô, ousadia que eu fiz ali três buches só na M8, né, véi Cagou, hein, véi Cagado, cara, cara Se eu tinha visto, Lucas, no... Não vi É, véi, isso daí que o Tony fica falando Eu falei preso Eu pego a bomba A tela é do spec, véi Cê tem as paradas que o cara jogando na hora não vê, mano Ó, véi, já voou uma granada na arca Jogaram um trofe Ó, ele rushou, ele subiu, ele subiu, ele subiu aqui, ele subiu aqui Subiu, subiu, tá no controle Um tiro no controle, mano, cadê o 12 lá, véi É, pô, mano É, pô, velho Dois, dois, dois Cadê, ele tá em cima, ele tá em cima? Tá em cima, tá em cima Tá, Gustavo, sai Tiago, não sai Você tem um burst só, sai Onde que tá, onde que tá? Tá no meio, tá no meio Tá no meio, tá no meio Subiu o trem, subiu o trem, subiu o trem Subiu o trem O 27 tá baixo, véi Calma, relaxa É Checa a bomba, checa a bomba, checa a bomba Caramba Atrás, atrás, ele lá Rapp, desce aí e fica nesse negócio, aí, ó Pô, era pra mim ter matado os dois, velho Eu tirei a classe 12 por causa do campeonato e eu precisei fazer outro aqui O outro apareceu Não, tipo, eu subi ali e fiquei mó de boa esperando você subir, véi Aí eu vi o cara subindo, ué, cadê o Apple, véi? Eu deixei ele um tiro, véi Foi por causa do campeonato, que não tinha express Troca de ponto de partida Só tem que fazer por mapa, véi É, tem que fazer por mapa Eu vou subir aqui no do Karma, hein, joga o trofe lá embaixo pra ele, gente Uhum, uhum Ninguém tem Eu tenho, mano Nada, nada Peguei 2A, peguei 2A Um, puxou o controle, já Poupei Ah, sniper no azul, velho Sniper no azul Ah, filha da puta, mas tem que ir de 12 Calma, calma Tá na bomba, já Que isso, velho Porra, meu tiro não pegou nenhum no cara, velho Como assim? Nossa, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, velho Tá plantando Essa granada se errou, velho Fica só pra ganhar, só pra ganhar, só pra ganhar Costa aí, costa aí, costa aí Ah, dois, dois, dois Oh, meus tiros no stall lá, não pegou nenhum, velho Ninguém tem 2 aí pra ir lá? Trocando de lado Um ataque eu tenho aqui, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar a bomba, deixa eu pegar a bomba Oh, eles tão mandando a granada já lá, mano Vou pelo meio aqui, ó Vou cortar aqui no avião Tem que mandar o trofe daqui já Ah, o menino é... Ah, mas aqui está... Aí, cadê os trofe, velho? Não sou eu trofe não, velho Caralho, velho Porra 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 Por trás, por trás Por trás, foi o controle com você Ele foi o controle Porra Vou colocar aqui o clássico trofe Põe no pé ali a granada que eu levei, né Ah, então, eu falei a outra vez quase que eu morri também assim Não pulei, meu cara entalou ali na porta, velho Matado O que é, o G20? Cusão É, o G20 Ué? Ah, não Cusão Não A G20 deve causar o trofe Eu não tenho que ganhar, só Porra Eles vão lá de novo Peguei, peguei, teste nada, teste nada Vai, vai, puxa, puxa, puxa Ah, tá, tá na bomba, tá na... Um hit Cadê ele? Tem outro, tem outro, tem outro Tem mais um, tem mais um, tem mais um Correu pro meio, correu pro meio, correu pro meio Correu pro meio Ele tá... Deu, dei burst nele Tá dentro da casa Nossa, chupa Boa Nossa, o cara que é da Charlie Eu dei um jump shot e acertei um burst completo nele Mano, o cara tá mais, tá mais... Mais vermelho que... É, com ele que é da Vale de 2 Caralho, começou a travação das vozes de vocês, meu Deus Ih, beleza Troca de ponto de partida Qualidade essa net, hein Tá foda, velho Eu tava vendo, tem um mega de upload, velho Eu nem sabia É? Tô com dois aqui Não é... ação pra mim, não é 10? É Tô com dois Tô nem esse, tô nem aqui Hum... levei hit aqui Nossa... Tô na esquerda, tô na esquerda Tô na esquerda, tô na esquerda Tem dois, dois, hein Três, três, três Acabou munição, acabou munição Pega ele aí Oh, boa Tem mais um Era... Era nem... Mais dois, ó Tem anul, mais um corredor azul, corredor azul Corredor azul Vamo pra essa aqui, ó Vamo pra, vamo pra, vamo pra, vamo pra Vamo, 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 vamo Oh, shit, não tá terminando aqui Ó, Luke, você tem uma... você tem uma... tem uma sense aí Eu sei, eu sei Calma, é, calma Vamo Passarela deles, passarela deles, passarela deles Vamo pra... Vamo Tem um Magnum Bomba armada Ela é doida, hein, velho Checa a bomba aí Fica aí, fica aí, ó Aí, o Lucas tá eliminando aqui suas costas Fica aí Tô aqui Aonde? Na bomba, tá na bomba Boa 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 Nossa, que... puto puto Como que aquele cara não faz? Acabou minha... minha ammo Acabou minha... minha ammo Minha petlay Fizeram Oh, oh Não passou voado de duas na sua frente Você viu, velho? Eu queria te... queria te pegar, mano Desculpa Desculpa Eu não vou jogar a smoke lá, a trofila não Eu jogo Eu jogo O trofila pegou na cabeça do Rapp E... Peguei três aqui, peguei três, peguei três Um já subiu no controle Pela passarela a base deles Calma Vamo pelo trem aí, Rapp Peguei um, peguei um Deixa eu ver Ai, ai, cara Calma, tô dando a volta, tô dando a volta, calma Eu vou olhar a bola Ninguém pulando da bomba Ninguém vai pulando Um hit de controle, um hit de controle embaixo Ele tá deitado Do outro lado, Rapp Em cima, em cima de doze 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 Tá em cima de doze Ele vai pular aqui Recupera a vida Não, sai, sai, sai Boa Calma, relato Tá ali, velho, vai tá olhando o flank Morreu todo mundo já Ele tá no flank É, ele tava zinando Vai pro gaste daí, vai Vê se a bomba tá aí Vê se passar agachada ali no trem Não adianta não Vamos botar aqui Vamos botar lá na Bota aqui Ok Tá muito importante Tô olhando aqui o meio É, vou sair daqui Aqui não, passarela Tô olhando passarela, é isso Ela sai passando no trem, é esse puto Se ele... 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 Aqui... oh Tá, eu vou ficar acima Só pra... Deixa a bomba, rap Deixa a bomba lá se ela tá lá Vamos botar ali, vamos botar ali Não, não pegou Tá no que, no que Mordeu Boa, let's go velho Sente o poder da mão de ferro, meu irmão